E agora a gente vai conhecer o estúdio da Nova Eterno com o nosso DJ Bartê Júnior. Fala aí DJ. Oi Paulinha. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Boa tarde. Como é que você tá? Olha, vamos nessa porque a energia aqui tá... Já tô no ar aqui com o Som Brasil, o melhor da música nacional, e a gente já tá trazendo tudo isso pra você. Eu vou dar aqui um som aqui pra galera sentir que tá em casa agora, ó. Passa tudo aí. Esse é o Clima da Nova. Esse é o Clima da Nova FM, 24 horas, a gente vai levando todo esse dia pra você, com essa vista maravilhosa aí. Anorâmica. Com tudo que há de bom, com todos os programas, a gente tá conectado com você direto. E já sabe, participação 991-92-9310, o nosso WhatsApp sempre lotado, em todos os horários, e você também pode seguir através das nossas redes sociais com a arroba Nova FM SLZ, que é o nosso Instagram. A gente fica direto também aqui no YouTube, no Facebook, com tudo pra ficar mais próximo de você, nosso ouvinte. Então vem pra cá, vem pra Nova, é o Mundo Nova, cada vez melhor, aqui cada vez mais chamando você pra ficar com a gente. E vamos de som, vamos de som! Sobe som, DJ! Olha, essa é a vista panorâmica da Rádio Nova FM, é a 93.1 MHz, do coração de São Luís. Olha lá, a gente trabalha olhando a bandeira tribus todos os dias, uma energia muito linda. Olha, o que rolou na Nova durante essa semana toda, e você vai, o que tá rolando na Nova, essa nova versão aqui, que a gente tá apresentando pra vocês, Jetlag, com uma versão da música de Marina Lima, Uma Noite Meia. Essa versão 2019, a gente já tá bombando aqui no Saita Nova. É isso aí, DJ, beijão, tá? Vamos nessa! Boa semana! Boa semana! Boa semana! Yes!